Música Fala meus amigos viajantes de todo o Brasil, eu sou Rodrigo Ruas, hoje dando continuidade a nossa série aqui pelas Filipinas, que lugar maravilhoso. Hoje vocês vão conhecer, na minha opinião, um dos lugares mais lindos desse planeta, eu estou falando de EUNIDO e toda a diversidade de passeios que você vai conhecer a partir desse momento. Seja bem-vindo em mais essa viagem. Música EUNIDO é uma famosa praia filipina localizada na turística ilha de Palauã, e até pouco tempo atrás, desconhecida da maioria dos turistas. Porém, ela virou moda alguns anos atrás, graças às suas paisagens paradisíacas, que misturam águas cristalinas, florestas e paredões rochosos, em um cenário que encanta logo à primeira vista. Por onde quer que você vá em EUNIDO, há vistas de tirar o fôlego, belos e preservados recifes de corais são um convite para o snorkel. Em passeios pela região, lagoas acessíveis de caiaque, cavernas e cachoeiras, complementam as atividades diárias que saem a partir da praia principal. Música Para chegar até esse paraíso, nós pegamos um voo saindo de Cebu até Palauã, em uma viagem que dura por volta de 1 hora e 40 minutos. Se você vem do Brasil, não existem voos diretos para cá. Aí, você vai precisar fazer pelo menos duas escalas. A primeira será em algum país da Ásia ou Emirados Árabes. E depois, seguir até o aeroporto de Manila, capital das Filipinas, e só então seguir viagem para EUNIDO, em Palauã. Essa viagem pode durar de 35 a 40 horas, dependendo das conexões e das esperas nos aeroportos. Dá só uma olhada no veículo que nós vamos para o nosso hotel hoje, meus amigos. Olha isso! É o táxi aqui. Táxi aqui. Táxi local de EUNIDO. Música Bora! Saindo para o nosso primeiro passeio aqui em EUNIDO. Olha só como é que vai ser o nosso transporte. Show de bola! Alright, meu amigo, como você está? Muito bem. Muito bem. Eu gosto do meu táxi. Música E para você ter uma noção de como é cada um desses tours, pegue papel e caneta para anotar tudo o que eu vou dizer a partir desse momento, passeio por passeio. Música O passeio no total dura cerca de 7 horas. Já o tour B te leva para a Snake Island, Pinangbyton Island, Entalula Beach e Kudugnon Cave. Esse passeio custa a partir de 116 reais e tem duração também de 7 horas. O tour C vai te levar para Helicopter Island, Matinklock Shrine, Secret Beach, Star Beach e Raiden Beach com valores a partir de 125 reais e 7 horas de passeio. E por último o tour D, que vai te levar para Pazandigan Beach, Natnat Beach e Bukel Beach e vai te custar também por volta de 106 reais com 7 horas de passeio no total. Mas independente do tour que você escolher, é importante verificar todas as taxas de entrada para as atrações e também se os equipamentos de snorkel já estão incluídos. Música E hoje vamos fazer um passeio privativo, que eles chamam aqui de Tour A. Anny, vamos nessa minha querida? Aqui. Amor é meu. Vai ser bonito o dia. Hoje o som acabou de abrir um pouquinho para a gente e começamos aqui, nesse corredorzinho. Deixa eu virar a câmera para vocês. Música O Renê vai ser o nosso guia hoje. Alright, nice to meet you, man. Música 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 O embarque aqui, meus amigos, é na rata. Já... Caraca, velho! Oh! 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 E pegamos um barquinho só para a gente. Que enjoado esse povo, hein? Ah, bem, né? Eles merecem. A gente faz isso por vocês. Porque pegar um barco cheio de gente é muito divertido. A gente acaba conhecendo outras pessoas, mas para a gravação atrapalha um pouquinho e dessa forma a gente consegue fazer um conteúdo melhor, né? Exatamente, porque aqui, querendo ou não, a gente vai levantar drone, nós vamos fazer filmagens, toma um tempo diferente de quem está só passeando. Então a gente prefere não atrapalhar o passeio das pessoas e nem eles nos atrapalharem para fazermos as nossas filmagens para vocês. Então, pegamos um passeio só para a gente. E eu vou te falar, não foi caro. Vocês querem saber quanto foi? Querem saber quanto foi? Por volta de 200 dólares. Um barco só para você, para você fazer o passeio A. E o passeio A inclui tudo isso que você vai ver agora. Olha aí, ó. Nosso primeiro ponto de parada é na paradisíaca Seven Commander Beach. Traduzindo, a praia do sétimo comando. E por que tem esse nome? Durante a Segunda Guerra Mundial, dizem que aqui ficou o sétimo comando. Eles guardavam, inclusive, armamento e tudo nessa pedra aqui, ó. Era um ponto de esconderijo e no qual alguns soldados ficaram salvos aqui nesse pedacinho de paraíso. E é aqui que nós estamos hoje passeando, aproveitando. A praia não está tão bonita porque encalhou aqui um barco grande. E eles estão agora fazendo a retirada desse barco. O áudio não deve estar perfeito aí para vocês porque eu estou sem microfone, estou falando direto com a câmera. mas o fato é que eu não poderia deixar de mostrar esse pedacinho de paraíso para vocês. Sensacional. E olha que o dia nem abriu ainda. Tem um mormaço gostoso, mas o dia ainda não abriu. Com vocês, a vista que o UAS está vendo agora da praia do sétimo comando. Pronto, vamos a portuguesar isso aqui. Olha isso. E aí, meus amigos. Diretamente aqui, olha, da Big Lagoon, Anny. Olha, eu tenho uma remadora aqui, profissa. Opa! Olha que cena linda, gente. Dá para acreditar no lugar desses? Impressionante. Vamos continuar o nosso trajeto aqui pelo canal. Olha que coisa linda. Muitos caiaques. Não tem jeito. Muitos e muitos caiaques. Mas está lindo. O dia está maravilhoso. O sol saiu. Começou um pouquinho nublado, mas eu já sabia que por volta do meio-dia aqui é o horário mais bonito. Essa daqui é a praia de Payum Payum. Ou balneário, né? Porque não tem bem uma praia onde a gente está agora nesse momento. Ela fica um pouquinho para o outro lado. É o local onde o pessoal vai almoçar. Daqui a pouco vai rolar um almoço aqui dentro do barco. A praia está muito cheia hoje. Então escolhemos ter o almoço no barco. Payum Payum. Sabe o que quer dizer no filipino? É guarda-chuva. Ele me falou aqui. Umbrella. Quer dizer umbrella. Ah, que legal. O guarda-chuva. E é muito lindo. Encanto assim. Me lembra muito... Quando a gente digita Filipinas na internet, no Google, as fotos que aparecem são de lugares paradisíacos como esse daqui. Sem... É isso aí, viajante. Estando num lugar desses aqui, é impossível achar qualquer defeito. Porque é tão perfeito isso daqui, que a gente fica até estasiado com tanta beleza. Pessoa que reclamar de alguma coisa num lugar desse daqui, de tanta paz, tanta energia boa, eu vou te falar. Vaza dessa pessoa, porque realmente alguma coisa de errado ela tem. Essa é a mensagem do dia. Venha com o coração aberto. Venha com o coração preparado para tanta beleza e tanta perfeição de Deus. Eu acho que é bem isso. A gente tem que sentir no nosso coração e gratidão, né? Por, de alguma forma, Ele ter te trazido até aqui. Como é que você chegou até aqui? Quais foram os recursos que você conseguiu trabalhar para comprar sua passagem aérea, no seu hotel? Agradece a Deus. Porque Ele é responsável pela sua vinda aqui. Como eu sempre digo, né? Não existe... O universo não faz favor para ninguém. Se você está aqui é porque você merece de alguma forma. Você trabalhou suado para pagar a sua passagem, o seu hotel, fazer o seu roteiro. Então, quando você chegar aqui, agradece. Agradece. É a melhor coisa que você faz. Outra coisa bem legal de fazer o passeio privado é que eles servem, se a praia está cheia, né? Você tem a escolha da praia e comer aqui no barco. Eles servem aqui, ó. Uma almoção linda. Show de bola aqui. Tem porco, tem frango, tem camarão e até, olha só, caranguejo. Meu Deus do céu. Frutas de sobremesa, macarrãozinho e um molhinho aqui que eu não sei o que é. Parece um shoyu com alguma coisa. É isso aí. Ele já está mandando bala. E bon appétit! Bom, aqui nós temos a Big Lagoon, a Small Lagoon e tem a Secret Lagoon, que é uma das mais famosas. A gente acabou de chegar aqui, eu estou descendo de barco, olha lá, e estou empolgado, porque as fotos que eu vi na internet são incríveis. Deixa eu ver a altura que está aqui, eu estou descendo desse barco. Opa! Deixa eu ver se tem um papé. Opa! Deu pé! Muito bom! E eu estou com um sapatinho que dá para andar aqui em cima dessas pedras, tá? São pedras, alguns corais que não são assim, como é que eu posso? E podem caminhar por cima dele, porque tem alguns que não podem, mas aqui para a gente ter acesso a Secret Lagoon, não tem jeito, tem que pisar. Legal? Aqui na década de 80, fizeram um túnel subterrâneo para poder fazer mergulho e tal. E é impressionante, tinha uma nuvem na frente do sol e ela saiu. Quando ela saiu, a água ficou ainda mais cristalina, ainda mais apetitosa para a gente entrar nela. E claro, vou mostrar lá de baixo para vocês. Será que tem peixinho? Vamos descobrir. E para você que deseja continuar viajando comigo, é bem simples. É só digitar o meu nome lá nas mídias sociais. Rodrigo Ruas. Se você me seguir agora lá no Instagram, você vai descobrir aonde eu estou gravando os próximos episódios. E claro, eu vou ter o maior prazer em ser seu amigo lá no Insta. O programa de hoje vai chegando ao fim, mas a boa notícia é que no episódio que vem nós continuaremos mostrando as belezas das Filipinas. Eu sou o Rodrigo Ruas e o seu próximo destino é a minha viagem. Nos vemos. Tchau, tchau.